Eita porra Eita puta Vamos, vamos Para serlo Ai, meu Deus 5,4,3,2,1 Eita A A A A A A A A A Vamos lá, cara! Vamos lá, cara! A quadrado... E aí, suave, pico anda, suave! Suave? Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! No! NOOOOO! 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 There we go! Yeah! NOOOOO! NOOOOO! cura cura Tchau, tchau.